Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu tô aqui com a skin do Pé na Estrada, acabei de liberar e já vou jogar com ela pra vocês, beleza? Então, tô aqui com ela, acabei de liberar, fiz todas as missões, beleza galera? Vamos colocar ela aqui... É, a skin... Algos, beleza? Acabei de terminar aqui a missão, eu recomendo vocês fazerem ela aqui nesse modo, era a dos planadores que eu tava fazendo com o meu amigo aqui, que faz minhas thumbs, né, o Stranding. Então é isso galera, agora eu vou jogar com ela aqui, tentar pegar algumas kills com ela, jogar aqui, mostrar pra vocês como ela é em jogo, beleza? E é isso galera, deixa seu like, espero que vocês gostem do vídeo, bora pro vídeo, mano. Vamos lá galera, tô aqui pra gravar pra vocês agora com a skin do Pé na Estrada, mano, eu vou cair em Prado galera, tá tendo missão aqui, então provavelmente vai ter uma treta sinistra aqui em Prado, mano. Eu vou cair aqui loucão já, não é um dos melhores lugares pra se dropar, mas... Vocês tá ligado que mesmo eu querendo trazer esse vídeo com pressa, mesmo precisando gravar ele com pressa, eu vou tentar pegar kill pra vocês, porque eu não curto vídeo sem kill, e vocês sabem muito bem disso, beleza? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, e bora lá galera. Vou aqui... Nossa, mano, uma pistola, grande lixo de arma pra começo. Beleza galera, agora a gente vai parar aqui pra se rilar. Já estamos com duas kills já. Que isso, tem uma categoria grátis aqui galera. Beleza. Já estamos com... 4 kills. Galera, tá muito frenético aqui, velho. Nossa, velho. Vou me rilar aqui que tem um cara ali na frente que me deu um nano. Olha, que maluco maroto, velho. Nossa, comecei muito mal, velho. De shield, velho. Deixa os caras tretando enquanto a gente se rila aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esquemei esse galera. Aproveitar que os caras tão tretando. Você tem que simplesmente ignorar, tá ligado? E esperar os caras brigarem, mano. Se eu não tivesse jogado com sabedoria e com... Mano, isso que eu fiz agora, galera, não é qualquer cara que faz, tá ligado? Não é querendo me gabar, mas foi muita noção de jogo que eu tive. Eu tava sem vida, sem material, sem nada. E eu soube aproveitar a situação que os caras tavam pra sair vivo disso, mano. Provavelmente, um jogador comum não sairia vivo dessa situação nem a pau, velho. Então, fica a dica pra vocês aí, galera. Análise de jogo, tá, mano? Você precisa analisar o que tá acontecendo no jogo pra você tirar vantagem disso. Nem sempre saber construir ou saber ser bom de mira, essas coisas, vai ajudar você a ficar vivo, tá? Às vezes, um pouco de noção de jogo vai ajudar você. Foi o que aconteceu agora. Eu só saí vivo porque eu tive noção suficiente pra não sair rushando quando eu tava com 10 de vida, tá ligado? Então, eu soube jogar, soube esperar os caras brigarem. Soube esperar o melhor momento, a melhor hora pra mim me aproveitar disso. Matar todo mundo, beleza? Fica a dica pra vocês aí, galera. Agora, se for parar de falar, ia trazer mais kills, né? E em play sem kill aqui no canal, eu não curto, velho. Então, bora. Vou pegar aqui. Tem cara ali, certeza, mas eu vou vir aqui, galera, pegar um pouco de material. Vou jogar sem material, não. Passa maçã também aqui, eu já fico com o HP. Com oito kills já. E aí E aí E aí E aí Beleza, galera. 500 de material. Não tem nenhuma fendinha aqui pra gente. Parece que os caras já mapelaram tudo. Vamos lá, mano. Realmente era pra ter cara aqui, mano. Porque o povo tá pagando de curioso e quer vir o que tá acontecendo aqui. E geralmente vem pra cá. Beleza. Vou dar uma olhada aqui pro lado de bobinas. Porque o ônibus passou perto. Então deve ter alguém perdido aqui, cara. Dá uma olhada, galera. Se não tiver, acontece, né? É, tem um cara aqui, galera. Acabei de ver a construção dele ser formada. Ali, ó. See ya, bitch. Eu tomou a gaisesão, monstro. Foi bom te conhecer aí, mano. T2 blocker no rifle de caça não perdoa ninguém, mano. Moleque, no rifle de caça eu tô jogando só o que sei, velho. Meu amigo, só bala que eu tô dando de rifle de caça, galera. Opa. Mais uma categoria grátis. Mais uma categoria grátis. Um vídeo bem informativo pra vocês aí. Várias categorias grátis, né? Beleza. Nipamos aqui então essa região. Acho que não vai ter mais nada. Bora pra região de via ali. Naquele lado. Eu tô bem esfriado ainda, galera. Não tô tão zoado que nem antes. Mas eu tô um pouquinho. Vamos lá, mano. Eu vim pra essa região aqui. Vou pegar umas kills. Bora lá, galera. Vamos ali, mas nem vou perder tempo. Preciso pegar kill. Bora. É, acho que aqui... Vai ter que ser mais pra cá mesmo, velho. Ali tá duteado, mas acho que não tem ninguém, não. Ainda mais nessa hora, velho. Tem 12 vivos. O ruim de jogar quando tá tendo missão é isso, galera. O pessoal se mata muito, tá ligado? O que acontece? O pessoal vem, faz a missão que eles precisam e se mata depois, porque aí eles fazem mais rápido pra tentar pegar a skin. Então é por isso que o povo some. Não é que o pessoal morre. O pessoal quita da partida mesmo, velho. Pra fazer as missões. Opa. O cara editou aqui. Nossa, ele deu um tiro no desespero, velho. Esse moleque sabe jogar, viu, galera? Mais ou menos, na real. Nossa, velho. Errei muito tiro ali de perto, velho. Esse é ruim de ter sensibilidade alta, velho. Quando o cara tá perto do seu, você pina umas balas muito zoadas, velho. Beleza. Eu tenho que tentar editar mais devagar, galera. Eu tô errando muito na hora de editar, porque eu tenho que editar rápido. E às vezes o jogo já é bugado pra editar, mano. Ainda editando rápido ainda. Só colabora pra errar, né? 10 killzinhas já. Tá bom essa gameplay. Não posso esperar muito de kills, né? Porque, infelizmente, aí tá tendo missão. Então o povo vai fazer as missõezinhas e vão se matar. Nem tem muito o que eu escolher aqui, né? Nesse caso. Ah, mano. Pelo visto, esse cara tá sumido, né? Meu amigo. Vou pegar 12 e 9 aqui, galera. O que eu prefiro, mano? Aqui tem também um... Aqui. Beleza. 10 kills. Ô, carrinho chato, viu? Mano, tem 9 pessoas. A safe tá muito... Nossa! Foi de dentro dessa casa, mano. Certeza, velho. Certeza. Não tem como não ser, velho. Nossa, foi de cima, na real. Beleza. Mais uma kill aqui. Mano, acho que eu vou ficar com o infrio de caça. Esse aqui, eu acho que o infrio de caça eu dou mais bala, velho. Acho que do sniper novo eu não dou tanta bala igual o do infrio de caça, não. Beleza. O cara se entregou. Se ele não tivesse entregado, nós não teria achado ele. Ainda bem que ele fez isso, né? Acho que pra cá que vai ter nego mesmo, mano. Pelo que eu vi, não vai ter muito cara pra cá, não, velho. Vou dar uma volta aqui. Pro lado do depósito ali, galera. Eu acho que eu fecho essa partida com pelo menos 15 kills. Pelo menos. Mínimo do mínimo do mínimo, 15 killzinhas, né? Ó, achamos mais inimigo ali pra frente. Ali já tem uma kill garantida. Que o cara vai matar ou vai morrer. Então, um vai matar, o outro talvez morra. Então, uma kill garantida, né? Vamos lá, velho. Ó, tem uma aqui. Vou pegar a da nossa granada, que é o mais... Beleza. Agora a gente pega... Opa! Tô construindo só o que sabe. Hoje, hein? Amigo. Cadê o cara que tava aqui? Mentira que ele fugiu, né? Ah, mano. O cara fugiu. Eu nem escutei ele fugindo, velho. Pra onde ele foi? Não dá nada, galera. A gente acha ele, mano. Não acredito que o cara fugiu, velho. Nossa senhora, velho. O cara meteu o pé. Ali, ali, ali. Achei. Pulou bem na hora, velho. Era pra eu ter atrapado ele, mas... Não tinha trap. Ah, tinha, na verdade. Mas não tava no slot, velho. Se não teria atrapado ele, com certeza. Aqui, eu vou pegar meu carrinho. Bora, galera. Tinha um cara atirando sniper aqui, na gente, naquela hora. Provavelmente, tem um cara aqui. Aqui, achei. Calma, galera. Que essa doze aqui tem só duas balas Então eu gastei todas as minhas balas já Nossa, esse cara, velho Beleza, galera 15 kills já, acho que a gente vai fechar com 16 Vambora, mano Figueirinha aqui Bem nicezinho Nossa, mano, a safe tá vindo já Ah, ainda bem que eu tô na safe Galera, tem um cara vivo e a safe não tá nem Ah, mano O cara se perdeu a tempestade Eu acertei de novo Na última partida eu falei quantas kills eu ia pegar E eu acertei de novo, galera De novo, acertei aí meu score Beleza? Então, se você gostou Deixa o seu like, espero que você tenha curtido Eu sei que eu poderia ter jogado melhor nessa partida Mas eu tentei focar na vitória, tentei não jogar Muito... Tentei não fazer Bonito, tá ligado? Tentei fazer certo Então é isso, galera, espero que você tenha curtido o vídeo Deixa o seu like, se inscreve E é nóis E é nóis... E é nóis...